Música Santa Catarina conta atualmente com 14 consórcios intermunicipais de saúde. Juntos, eles cobrem mais de 98% dos municípios e 89% dos habitantes do estado, facilitando o acesso da população a consultas e exames. Os consórcios hoje têm uma importância tão grande nos municípios, principalmente municípios pequenos, porque são através dos consórcios que nós conseguimos executar o trabalho de saúde de forma direta. A contratação de médicos, confecção de cirurgias, de exames, endereçamento ao estado, mas principalmente atenção básica, consulta e exames. Então a união feita pelos consórcios faz com que o município pequeno, e também o grande, mas principalmente o pequeno, tenha essa condição de atendimento da população. A liberação de 30 milhões de reais para esses consórcios intermunicipais de saúde foi o tema de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. São 20 milhões de reais do orçamento do governo estadual e mais 10 milhões referentes a uma emenda parlamentar coletiva. Durante a reunião, os representantes do governo estadual anunciaram que o pagamento será feito ainda neste ano, a partir de julho, dividido em seis parcelas, quitando a dívida que deveria ter sido paga ainda em 2021. Nós comunicamos através da comissão de gestores bipartite a necessidade de redirecionamento desses valores no ano de 2021, no auge da pandemia. Afinal de contas, nós tínhamos todos uma linha de atenção, principalmente de alta complexidade hospitalar, que requeria muito financeiro para podermos dar o socorrimento da população, e assim foi feito em 2021. Mas agora, então, esse combinado de 20 milhões do orçamento da saúde e mais 10 milhões desse reposicionamento através de emendas parlamentares, nós temos, então, esse conjunto de valor que vai diretamente para os consórcios e assim nós teremos mais serviços com mais qualidade, mais próximo ao cidadão. A divisão dos 30 milhões de reais entre os municípios catarinenses será feita através dos consórcios intermunicipais de saúde. Será distribuído entre os 14 consórcios da forma que foi utilizado com a produção de 2021. Então, isso foi acatado pela Secretaria Estadual de Saúde de distribuir conforme foi aprovado pelos secretários municipais de saúde, cada um na sua região, de que o mesmo percentual que foi utilizado no ano anterior será rateado esse recurso. Então, quem mais utilizou, mais receberá, exatamente fazendo não um percentual de igualdade, mas de equidade. Dá mais para quem usou mais, que é quem mais precisa. O vice-representante da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, que também é prefeito de Rio Rufino, falou sobre a importância do recurso para os municípios. Ele vai ser aplicado diretamente em consulta, exames e pequenas cirurgias dos quais nós estamos abrindo aí com os hospitais da região esse atendimento. Então, para a nossa região, consórcio Cisamores, nós teremos em torno de R$ 1,6 milhão a mais de atendimento. Numa população hoje de 2.500 habitantes, nós teremos um volume de atendimento quase que o dobro do que se faz hoje. Então, é de suma importância, um volume muito grande e certamente as filas que existem irão se extinguir. Proponente da audiência pública e presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira comemorou a garantia do repasse dos recursos para os consórcios. Houve a confirmação e o compromisso de fazer no ano de 2022, com pagamento já a partir do mês de julho, de R$ 30 milhões em favor dos consórcios intermunicipais. Ou seja, na verdade, trata-se de uma indenização daquilo tudo que é adiantado pelos consórcios em favor da população de cada um dos nossos municípios. Então, que bom que houve uma participação maciça de todos os prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários municipais de saúde, mas que houve uma participação, sobretudo, da população que está engajada nesse processo.